Voltamos a apresentar Pandeirata Terceiro bloco tá de volta do nosso programa, nosso último programa de 2020 Vamos fazer o seguinte povo Oi? Acaba 2020, a gente tá parecendo os jogadores na beira do gramado, acaba, acaba Parece o Senna, quando chovia muito ele liderava que pedia pra acabar a corrida, né? Aliás, qualquer um que tá liderando e chove muito, quando tá atrás, quer que a corrida continue E quando tá na frente, quer que acabe Corram, infelizes, vamos pro sexta marcha Queridos ouvintes, Carlos Martins, diga, Carlos Nosso recorde é de zero dias Sexta marcha, povo, vamos lá Sexta marcha, já que a gente não deixa o menino descansar em paz A gente torce por alguém que a gente não quer que descanse agora, né, Carlos Martins? Sim, o Deus da Perseverança, o supra-sumo da... da luta, da... de guerrear contra a vida Ele consegue, junto de Niki Lauda, ter um shit code, de triplar a morte Dá uns debris na morte O Alessandro Zanardi tá se recuperando bem Tá respondendo a estímulos E isso é uma boa notícia Depois daquela panca que ele deu, né? Boa notícia, uma gratíssima notícia Com certeza Vamos começar o giro dos campeões, pessoal Tivemos campeões esse fim de semana, tá pensando o quê? Vamos começar Começando com o Carlos, que já tá falando aqui Mas ali a gente vai soltar a vinheta dos monopostos Monopostos Campeão do outro lado do mundo, Carlos Sim, tivemos campeão na Super Fórmula Onde a prova foi no último final de semana no circuito de Fuji A corrida foi vencida por Shotsuboi Seguido por Toshiki Oyu E em terceiro por Nobu Haru Matsushita Classificação final Naoki Yamamoto com 62 Ryu Hirakawa com 60 Shotsuboi Nikkesi com 50 Sérgio Sete Câmara que deu umas corridinhas por lá Garantiu 3 pontos graças à pole position que fez E uma posição baixa ali na prova que participou Ele ia participar de mais provas, né? Mas só participou de uma Fez a pole, abandonou, mas mesmo assim já conseguiu 3 pontos Legal Tá valendo Se tá muito Hora do turismo Erick, lá do outro lado da fronteira também teve campeão Exatamente, teve a final do turismo carreteiro em San Juan Vilico com a corrida vencida por Agostin Canapino Seguido por Jonathan Castellano e o tal do Gaston Mazzacani que a gente pensava que tinha sumido, mas não Ainda existe ele está sendo feliz no automobilismo local Aliás, segundo pode o seguido dele, tá? Muito bom, classificação final Mariano Werner com 379 pontos, é sério que é 2,25 Eric Von Draxler, Carlos Martins, vocês não me perguntem, eu não sei como funciona a pontuação no turismo carreteiro É uma maluquice, o regulamento é das coisas mais... Deixa Ferg com vergonha, Eric Não, pois é, aí tem seguido, completando Juan Cruz Benvenuti, 384,25 E José Manuel Urcera com 319,00 Né, menos uma pontuação inteira aqui, né E a Copa de Ouro, a Copa de Ouro vencida por Mariano Werner também com 153 pontos e um quarto Jonathan Castellano com 173, não, 133,75 E Gaston Mazzacani com 131,25 E chega Ouvintes, a única coisa que eu sei do turismo carreteiro é o seguinte O campeão é definido pela Copa de Ouro Mas a pontuação da classificação final, ela é importante pra determinar os lastros iniciais da temporada de 2021 Então o Benvenuti é o vice-campeão, o Urcera é o terceiro colocado E o campeão é o Mariano Werner Agora não me pergunte por que que ele saiu de 240 para 380 pontos em uma só corrida Só um argentino vai poder explicar pra gente Carlos Vamos lá Vamos lá, peraí um momento Porque aquela empresinha Eu ia falar que aquela empresinha da estrela de 3 pontas Também definiu o seu campeão nesse fim de semana Definiu o campeão nesse último final de semana em Interlagos, a Mercedes Challenge Cara, e assim, na principal, na CLA 45 Cup De quem eram 4 finalistas E a distância do quarto pro primeiro, cara, era coisa de quase 30 e poucos, quase 40 pontos de desvantagem E não é que César, que César Fonseca conseguiu recuperar e tirar essa diferença O fim de semana pra ele foi perfeito Onde ele venceu, foi duas provas onde ele venceu, as duas Na primeira prova, Fernando Júnior em segunda e Rafael Abate com Bruno Alvarenga em terceiro Sim, aí vocês perguntam, ah, mas por que os dois nomes em terceiro? Porque permite dupla a CLA e a MG Cup, tá? Dependendo da prova Na C300, na primeira prova, o vencedor foi o Wilton Ramazalska com o Paulo Baldini Que terminaram na P10 E como eu disse, na prova 2, o César Fonseca também venceu Seguido de Fernando Júnior e Edson Coelho Na C300, o vencedor foi o nosso grande companheiro Alê Navarro em P9 Classificação final, onde os campeões foram na CLA César Fonseca na CLA geral e Master Na C300 Cup foi o Wilton Ramazalska com 163 pontos E na C300 Master foi o Alê Navarro que correu metade das provas apenas E conseguiu amealhar 161 pontos Ele só não ganhou a C300 geral Porque o piloto que terminou em terceiro na segunda prova Que foi o Edson Coelho Não disputou a temporada toda Então a pontuação dele não valeu E aí o quarto subiu para terceiro E o quinto, que foi o Wilton Ramazalska Subiu para quarto Garantindo a pontuação necessária para o título Aliás, fica aqui a crítica Porque até agora não está no site do Mercedes Challenge A classificação final do campeonato Qualquer do gol Eu só consegui a pontuação da C300 Master e da C300 Porque eu acabei acompanhando a prova Mas assim, nem mesmo na transmissão falaram a pontuação do César Fonseca Não, a transmissão não ficou... Estava perdida também com a falta de informações da categoria Ficou uma crítica O Google Docs resolveria a situação Tá, pessoal? Facilitem, às vezes, o nosso lado Fica o registro também Vou fazer o registro aqui Da etapa final Da Old Stock Só para passar os resultados Do pessoal O Pimenta venceu a primeira Prova com o Rodrigo Relau e Felipe Martos Completando os três Primeiros E o vencedor na primeira prova da Opala 250 Foi o Alberto Scarsatti Aí na segunda corrida O Pimenta venceu de novo Com o Jorge Lemunias e o Felipe Matos Completando o pódio Na 250 A vitória ficou pro Carlos Freire E aí a classificação do campeonato Coroou o título para Felipe Matos Campeão da Old Stock E Eduardo Conrad Leva o título na Opala 250 Fica aí como registro Que muita gente gosta da Old Stock Race Aliás, um abraço pro Sérgio Rodrigues Que faz um brilhante trabalho Cobrindo a categoria Eric Von Drastner Pra você Uma vinheta nova Endurance Pra falar do Endurance Brasil E os campeões definidos Pois é, né Teve hoje Hoje de quando o animal Teve essa semana agora As quatro horas do Veloparque A última etapa do Endurance Brasil Primeira corrida vencida Por Ricardo Maurício e Marcel Visconde Seguido por Henrique Assunção Anderson Toso É o mesmo cara com quatro pessoas É isso mesmo? Isso, isso Henrique Assunção Anderson Toso Fernando Fortes E Carlos Crai Ou Crai Não sei Crai Fechando É Crai Ok Ou é Carai Não sei também É Xande Negrão Xandinho Negrão E André de Matéis Fecharam o pódio E Aliás O Ricardo Maurício E o Marcel Visconde Venceram também Venceram no caso Pela GT3 Tem isso também Aí teve a GT3L Convincida por Sérgio Ribas E Guilherme Ribas A GT4 Convincida por Leonardo Sanches Atila Abreu E Marçal Miller Olha só Tá escrito Muller aqui Não tem o trema Tá É Muller Corrige essa bagaça GT4L Chico Horta William Freire E Luiz Trevisão P1 Seria o que Rodrigo Oi P1 P2 P3 Que tem aqui As categorias Ah é mais categoria também Sim Tem Tem P1 aqui Com Henrique Assunção Aquele cara lá Dos quatro pilotos Henrique Assunção Anderson Toso Fernando Fortes E o Carlos Crai Teve isso também P2 Vencida por Fernando Poeta E Cláudio Ritch A P3 Foi vencida por Fernando Orrache Fernando Fortes E Bruna Tomazelli Classificação final Não tem Porque Não tem no site Também No site Campeão Da GT3 Candinha e Negrão GT3L E Sérgio Ribas E Guilherme Ribas GT4 Leonardo Sanches E Ash Abreu GT4L Campeão Foi Tuca Antonyazzi Na P1 Henrique Assunção Fernando Fortes Na P2 Lucas Cole Radicol E Rubem Guislene E o campeão Da P3 Da categoria P3 É o Aldo Ir7 Lembrando que o Xandinho Negrão Foi o campeão Na geral E por que não Junto com o Xand Porque o Xandinho Correu Todas as provas E o Xandinho Não Correu todas as provas Então só o Xandinho Negrão É o campeão E sem contar também Que o título Ia pra Davi Mufato Só ele só Perdeu o título Por Ele não ter Entendido bem O regulamento E Ter falhado No pitstop E foi desclassificado Foi desclassificado Da prova Exato É Enquanto uns choram Outros vendem os lenços Né Mas fica também Uma crítica Porque não tem nada No site Até agora A classificação Não tá atualizada Isso é uma vergonha Vou falar em endurance A gente tem que falar Da Porsche Que confirmou Já tinha confirmado Sua entrada No EC Em 2023 No regulamento LMDH E confirma Serão os mesmos pilotos A mesma equipe Que vai correr Nas duas categorias Ou se eles vão fazer Igual a Chip Ganassi fez Por exemplo Na época com a Ford Na GT Uma equipe Pra Europa Uma equipe Pros Estados Unidos E todo mundo Correndo Daytona Sebring E Le Mans Não tá Definido ainda Tá Então Mais coisas pela frente Hora da estoque Porque Nós temos equipe nova A gente já tinha falado No programa passado Da MX Piquei Sports Com Nelsinho Piquei E Sérgio Gimenez Nessa semana Foi confirmada Uma nova equipe A equipe Poli A Poli Motorsport Rodrigo Poli da onde? Do Polenta Todo mundo conhece Ele assim O Polenta É Mecânico-chefe Da equipe Do Meinha Né Muitos o conhecem Como Joselmo Barsic Barsic Melhor dizendo A maioria conhece Como Polenta E daí surgiu A Poli Motorsport Mais de duas décadas Na categoria E mais especificamente Na equipe Na equipe do Rosinei Campos E agora Os carros 28 e 51 São Delis Gaitano De Mauro E Atila Abreu Confirmados Erick Von Draxler É sempre bom Quando novas equipes Surgem Isso é com certeza Isso que você falou agora Faz sentido É sempre bom Quando tem Como é que fala Alguma equipe nova E principalmente Obviamente torcendo Para que a equipe Não seja só Nova Para poder Figurar grid Não Que ela tenha Um progresso E que ela Apareça na frente Mais adiante O objetivo Não é mais adiante Não O objetivo Dos caras É já aparecer Na frente Agora em 2021 Vão correr de Toyota Tá Só para avisar Vão de Toyota Para o ano que vem Pelo menos É o que diz Né Mas Tudo depende Também da Shell Que é quem vai Patrocinar A equipe É Ainda não Está confirmado A probabilidade É de Talvez ser Shell De ser Toyota Eu duvido Porque se está Vindo junto Do Rosinei Campos Talvez a Poli Escolha Os carros Da Chevrolet Eu tenho certeza Que ano que vem Eles vão de Chevrolet Até porque O Atila Correu de Chevrolet O Galito também Então Aguardemos Para o ano que vem Os pilotos É lógico Que estão muito Felizes Com isso É uma É uma É um embarque novo Do Atila Abreu Mudando um giro Na sua carreira Carlos Martins Mesma pergunta Que eu faço Que eu fiz para ele Que faço para você Sempre bom Com equipes novas Surgindo Ainda mais Com este calibre Todo Sim Sempre bom Além dos pilotos De alto calibre Um cara que entende Bastante do escado Como polenta Cara Só tem a crescer Estoque E assim Que bom Voltar Aquela coisa Do tipo Início Dos anos 80 Não tinha 30 e poucos 40 carros E que seja Cada vez Cada vez Melhore E quem sabe No meio Final de 2021 Não saia A resposta Sobre a terceira Montadora Que foi Lançado No meio Dessa temporada A gente vai esperar Para 2021 Deve ser anunciado Para 2022 Uma nova montadora Aguardamos Hora da Indy Fórmula Indy Porque a etapa De Long Beach Foi movida Para setembro Ainda com O Resultado Da pandemia Do coronavírus Para não ter Problemas A Califórnia Um dos estados Está sofrendo Com isso Então para evitar Um novo cancelamento Que seria trágico Para Para a categoria Os organizadores Já moveram A data Para setembro 26 de setembro Com isso O Long Beach Vai encerrar A temporada 2021 Da Indy Vai ser a primeira vez Na história Da Indy Eric e Carlos Que a etapa De Long Beach Sai de abril Ela é sempre disputada Em abril Pela primeira vez Na história Ela vai ser corrida Em setembro E pela primeira vez Na história Ela encerra Desculpa Um campeonato De qualquer coisa Aliás Na época Na Fórmula 1 Era Março Geralmente Ela abria A temporada Geralmente Tem vezes Que era em fevereiro Também Legal É uma época Até boa Lá para os Estados Unidos Que já está começando A dar uma esfriada O que vai ser bacana Ver como é que vai reagir Todo mundo Não vai ser Aquele calor De caldante Costuma ser na época Graças a Deus Verdade Carlos Oi Uma boa novidade Vamos esperar Ver o que sai Disso tudo A Indy Pelo menos Está se mexendo Para evitar Que cancele Etapas Sim Com certeza Para a gente Terminar o giro Do sexta marcha Desculpa Carlos Perdão Perdão Não É uma ótima E que ótimo Que fica a etapa Não acontecer É chato É triste É Mas gente É por uma boa causa Quanto mais a gente Puder evitar Sobre Você ter de novo A covid Ou propagar A covid Na Europa Barra África Ásia Está tendo já A segunda onda Nos Estados Unidos Está morrendo Gente a rodo No Brasil Está Essa coisa De dados Escondidos Do nosso Desgoverno Mas gente Se não acontecer É triste É Porém Necessário Super necessário A gente espera Que não cancele Claro A gente sempre Quer ver notícias Boas Nisso tudo Vamos encerrar o bloco Povo Daqui a pouquinho A gente volta Para o último bloco Do nosso programa Então fique por aí Que a gente já volta Próximo